O Senhor se lembra sempre da aliança, esse Deus que fez uma aliança com Abraão, esse Deus que ao fazer uma aliança para Abraão, Abraão se tornou o nosso pai na fé. Nós somos descendentes desta fé de Abraão, desse Deus que prometeu a Abraão que daria uma grande nação, desse Deus que promete a cada um de nós, nós que fazemos a aliança com Deus, no dia do nosso batismo, nós fizemos esta aliança com Deus, de sermos cristãos, de sermos sacerdotes, reis e profetas. E nós que fizemos esta aliança com o Senhor, devemos buscar sempre viver aquilo que nossos pais prometeram por nós, aquilo que nós renovamos quando nós buscamos o sacramento da crisma, aquilo que nós sempre nos renovamos também em todos os domingos do batismo do Senhor, que há poucos dias nós celebramos, nós renovamos as promessas do nosso batismo, para mostrar a cada um de nós que Deus sempre lembra de cada um de nós. E esse Deus que sempre lembra de cada um de nós, Ele quer também que nós constantemente vamos nos colocando diante da Tua presença e deixamos Ele ir agindo na nossa vida. Esse Deus que lembra sempre de cada um de nós, por amor a cada um de nós, Ele enviou o seu filho ao mundo, o seu filho veio ao mundo, deu a sua vida por cada um de nós, mas durante o tempo que Ele esteve presente no meio de nós, Ele foi exortando os seus discípulos, e daquela época e hoje Ele exorta a cada um de nós, através deste Evangelho que nós escutamos hoje. Quando Ele faz o convite a cada um de nós, a buscar ter sempre um discernimento em Cristo. Pedir esta graça do Senhor, para que nós possamos estar sempre discernindo aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Aquilo que o Senhor quer e deseja a cada um de nós. E Ele começa falando para nós hoje no Evangelho, cuidado com os falsos profetas. Eles podem vir vestidos como cordeiros, eles podem vir vestidos tentando nos enganar, e se nós não buscarmos cuidado, nós acabamos sendo iludidos por Ele. Porque não é um pacote bonito que nós devemos olhar, mas nós devemos buscar aquilo que o pastor traz no seu interior. Não é aquilo que se mostra bonito somente por aparência, porque muitas vezes a aparência pode enganar. Não é somente aquilo que se mostra bonito, porque o Senhor hoje vem falar para nós, que é pelos frutos que se conhecem a árvore. E nós, como cristãos, nós que buscamos sempre permanecer em Cristo, nós devemos estar nos questionando a cada um de nós, qual é o fruto que hoje o seu Senhor me chamasse, qual é o fruto que eu estaria entregando para o Senhor. Será que eu estaria entregando frutos 100 por 1, 30 por 1, ou será que eu não estaria entregando nenhum fruto para o Senhor? Que nós, nesta Eucaristia de hoje, que nós possamos sair daqui com essa certeza, de que esse Senhor, que nos ama, Ele quer que nós produzamos bons frutos para o reino de Deus, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. É pelo fruto que nós produzimos, que nós vamos conhecendo como está a nossa caminhada. É pelo fruto que nós estamos produzindo, que nós vamos redescobrindo como eu estou vivendo na minha caminhada de cristão católico apostólico romano. Amém.